Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Vamos dar uma espiada em como ficaram os mercados, estou fazendo esse vídeo hoje às 20 para as 4 da tarde, falta ainda mais 1 hora e 20 para os mercados fecharem, mas eles já estão dando uma amostra aí de que a coisa não anda bem lá para o lado dos Estados Unidos e aqui para o Brasil também, infelizmente. Então vamos começar com o S&P que está aqui, onde a gente vê que pela quarta vez eles falham o mercado 1, 2, 3, 4, perdão, a quinta vez o mercado falha em fazer um novo topo, ele que havia feito esses topos e deixado consequentemente uma resistência aqui nesse nível. Agora pela segunda vez, então, depois de ter penetrado essa antiga resistência, ele volta para dentro, hoje com um candle bastante negativo, depois de ter deixado candles de indefinição, isso mostra que provavelmente a gente está caminhando para teste dos próximos suportes. e logicamente reforça a nossa análise de que essa tendência de alta iniciada depois do subprime está ou já foi revertida e os preços agora estão caminhando para uma tendência de baixa, que tem como objetivo aqui os 2 mil, isso seria uma queda a partir de hoje aproximadamente 38%, ou seja, o mundo está em vias de perder um terço da sua riqueza. Isso com certeza deve trazer recessão. O Bovespa está acompanhando esse movimento de Nova York, mas que isso está escapulindo para baixo dessa deriva, de maneira que nós continuamos acreditando que ele volta a testar os 100 mil e eventualmente o S&P caindo, o Bovespa cai também e deve cair para corrigir seu nível Fibonacci aqui, que estaria entre 72 mil e 70 mil pontos, se essa reta for rompida, como parece que o S&P está indicando que vai ser. Os outros índices americanos estão corroborando com essa ideia, por exemplo, o Dow Jones, ele abriu em gap hoje, Dow Jones está pela quarta vez testando esses níveis, mas o impressionante é que ele está na parte de cima desse canal de alta de longuíssimo prazo, desse gráfico secular que a gente traz desde 1913, quando começou a ser calculado o CPI, o Consumer Price Index nos Estados Unidos. Então, isso eu acho que em si já, e eu estou aqui mostrando o gráfico semanal, se a gente for para o gráfico diário, aí a gente vê a oscilação dele, deixando candles de indefinição e agora rompendo esse nível de 26,800, que é um nível importante. O dólar, por outro lado, também está mostrando aqui no Brasil e possivelmente o que se chama Flight for Quality, o voo para a qualidade continua acontecendo, com os preços continuando a subir, hoje estão se aproximando do último topo que aconteceu, a máxima foi a 4,19, e o topo de setembro do ano passado, que é o topo mais importante agora, que foi o valor mais alto, foi a 4,221. 4,221. Então, o mercado aí se aproximando desse topo importante, se for rompido, nosso próximo objetivo está lá em 4,5, 4,6. O petróleo e o ouro continuam nas suas trajetórias, o petróleo, eu entendo que deve voltar a cair depois da subida pelo problema na Arábia Saudita, e é importante notar que ele já penetrou essa antiga resistência, quer dizer, com o gap do dia do atentado à Arábia, ele abriu esse gap que foi acima dessa resistência, e agora já adentrou aqui abaixo da resistência, nós ainda temos essa pequena, ou pretensa, uma reta muito confiável. Acabamos de receber aqui uma recomendação de mudança de stop, eu vou estar mostrando hoje para vocês as recomendações que nós fizemos, mas essa aqui a gente já pode adiantar, DuraTex, a gente tem uma recomendação de venda, e nós conseguimos baixar o stop. Eu agora mudo isso para os calls de ações, e já entramos lá. E, finalmente, o ouro que está aqui, que continua aí na sua trajetória de alta, nós entendemos que ele está, depois de ter feito essa formação de fundo, está indo para o objetivo que ela projeta, que é 1.800. E, por enquanto, estamos respeitando essa reta de suporte super inclinada, porque, realmente, essa alta está sendo bastante forte. Tivemos uma alta, vejam, de 21% no ouro, em questão de um, dois, três meses, praticamente, que é muita coisa para o ouro subir. Então, vamos lá. As ações que eu disse que nós estamos com oposição, essa aqui é a mesma, que a gente recebeu um gráfico, uma atualização do gráfico, e estão começando com... Eu vou só dar os motivos que nós tivemos para vender esses ativos. DuraTex, vejam, está no nível histórico mais alto, rompeu o nível histórico mais alto, e voltou para dentro, isso é Bull Trap, e agora entendemos que ele está fazendo uma bandeira de baixa. E Stop Inicial estava aqui, já baixamos, e com isso baixamos significativamente o risco da posição. Ezetec rompeu essa reta, fez um Pull Back, e voltou a cair, por isso nós vendemos. Gerdau fez uma reversão nesse nível muito importante de resistência, e é esse nível de 14, ele chegou nesse nível e voltou, teve uma reversão. Na verdade, o nível onde o mercado percebeu, isso é uma faixa de resistência, mas tinha sido percebido a 13,50, o mercado rompeu esse nível e voltou para dentro, e o objetivo está aí a 11,60. e tal, o banco chega no nível histórico mais alto, e não consegue ir por uma, duas, e pela terceira vez, quando ele reverte, então, a gente fez a recomendação, o objetivo está aí a 30,40. Clabin chegou nessa reta de resistência, nós acho que vendemos ontem Clabin, não, antes de ontem, e teve o que entendemos ser uma reversão depois de uma acumulação com características de deriva. Então, fizemos a recomendação de venda, o objetivo está a 14,15. E Petrobras deixou uma reversão num nível extremamente importante de resistência, que é esse nível, o mercado já teve uma, duas, três, quatro vezes, e esse candle solto aqui, com um gap anterior e um gap depois dele, é bastante baixista, é uma formação conhecida de candlestick, chama-se estrela da tarde, e agora acreditamos que está acontecendo uma pequena acumulação e os preços devem cair para o objetivo a 24, inicialmente, não quer dizer que não possa cair mais, e vejam que o objetivo está apenas nesse processo de acumulação aqui. Se esse objetivo for rompido, os próximos suportes seriam 20 e 17. E o Traparc também vendemos, porque vejam, o mercado rompeu esse nível de, fizemos essa recomendação hoje, até o mercado rompeu essa reta de suporte de longo prazo, e depois rompeu esse nível de suporte, e agora na volta, ele teve uma reversão exatamente nesse nível de suporte. Por isso, a recomendação, o objetivo está aqui em 15 e 40. E vale, fizemos a recomendação já faz algum tempo, porque ela também deixou um candle de reversão, num nível de resistência importante. Candle, gap na ida, gap na volta, e hoje está confirmando essa nossa análise, já devemos estar trocando o stop em breve. E é isso daí por hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um thumbs up, um joinha. Se você é de Santa Catarina, ou Florianópolis, ou região, pense em fazer o curso conosco, nós vamos estar lá fazendo uma imersão, sábado, domingo e segunda-feira. Espero te ver lá. Um abraço e até a próxima. Tchau.